Música 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 Peguei e é grande É branco Música 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 Isso é a Amazônia Custa pegar, o maior que pega a briga é feia Música Uma paulada Música Vara Monteiro, 20 libras Batendo a João Pepino A João Pepino A João Pepino Especial E debaixo de chuva E aqui, parece que estou arrastando um jacaré Peguei um mais cedo, ele abriu a garateia Eu troquei a garateia Ela suportou Colocar duas garateias Número 1 Cinco x É um topo, ó É um topo Música 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 Isso é Amazônia, gente. Isso é peixe. Ele está bem pedido, ó. Deixa eu cansar mais um pouquinho. É um peixe bonito, ó. É o maior peixe que eu já peguei na Amazônia. Esse aqui. Se você der mais de 8 peixes. Eeee... Oh! Nossa Senhora! O que é que é isso? Eeeh, monstro! Eeeh, Amazônia! Eu vim cá atrás é disso aqui, moçada. dificuldade de pesca está muito grande mas vale a pena, olha o tamanho desse monstro é, esse aqui eu preparei para ele eu botei umas garatéias bem grandes abre é só abrir aí mas aqui é assim mesmo deixa eu ver vamos ver quantos quilos vai dar esse peixe é me merece uma foto né gente tem que ir dentro da água aqui olha o tamanho desse monstro nossa, aqui cansei gente gente olha que maravilha vai lá meu chato nossa aprendeu muito mano agora mas é cansativo brigar com o quinto mesmo mas valeu a pena, já valeu a viagem é isso aí gente e aí 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 e aí